5, processo 48.500, 10, 89, 2016, 92. Reajuste o tarifo arnal de 2016 da Energiza Paraíba, distribuidora de energia S. Avigor, a partir de 28 de agosto de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Energiza Paraíba, EPB, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 1,36 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 1,37 bilhão de reais. No processo tarifário de 2015, as tarifas da EPB foram em média reajustadas em 10,79%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme a Resolução Homologatória nº 1938. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 275, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 e, no dia 17 de outubro, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho dos Consumidores da EPB, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652, que aprovou a revisão do PRORED. A Procuradoria Federal Junta-Nel conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O efeito tarifário anual, a RTA, da EPB conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,13%, sendo 5,04% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,17% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, caminhando ali para o gráfico 1, que mostra os itens que contribuíram para esse efeito, a gente verifica que o principal item positivo foi o custo da aquisição de energia, teve um impacto bastante significativo da distribuição, por conta do índice de inflação em GPM, porque tem uma parcela B significativa, com peso significativo, e os principais itens com contribuição negativa foram os componentes financeiros associados ao exercício anterior e ao calculado para esse exercício. Resultou nesse efeito médio de 15,13%. A tabela 2 apresenta esses cursos que conduziam esse efeito de maneira mais detalhada e a gente verifica que a participação da parcela B é de 35,32% e dos encargos é de 14,39%, uma proporção um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, particularmente por causa do peso da CDE. Em relação ao custo da aquisição de energia, está no gráfico 2, que é o principal item que contribuiu na parcela A para o efeito total, o que a gente verifica é que o principal peso individual é exatamente o peso do reajuste das cotas, que teve um impacto de 3,74%. A tabela 3 apresenta em detalhe a quantidade de energia e o preço. E as cotas, ela é o principal componente do mix de energia, por isso que o efeito acaba sendo predominante. Em relação aos custos da parcela B, já no parágrafo 19, esses representam 35,32% dos custos da concessionária, como dito acima, e tiveram um incremento de 3,20%, tiveram um efeito de 3,20% no aumento percebido pelos consumidores. Isso resultou da variação acumulada do IGPM, que foi de 11,63%, bastante alta, subtraída de um fator X de 2,85%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da EPB de 1,82%, respectivamente. E no caso da EPB, a variação média dos indicadores de DECFEC, entre 14 e 15, foi de menos 17,82%, de modo que o valor do componente Q, que mede a qualidade, foi de 0,95% negativo, o que resultou no fator X de 2,85%. E numa variação somando IGPM fator X, da parcela B, de 8,78%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição com e sem encargos, com e sem tributos. Então a energia tem um peso de 45,2%, a transmissão de 3%, os encargos setorais de 16,4% e os custos de distribuição 35,3%. Colocando o tributo, os principais ICMS e PIS-COFINS, que correspondem por 30,2% do valor pago pelos consumidores, então o peso do custo da distribuição cai para 24,6%, da aquisição de energia 31,6%, transmissão 2,1% e encargos setorais 11,5%. Bem, os componentes financeiros a serem recuperados no próximo reajuste tarifário, que é de fato o principal item a contribuir para o reajuste, o item que contribui negativamente. Então se destaca que a conta de compensação de variações da parcela A, CVA, principalmente em relação aos encargos de sistema e encargos de energia de reserva, teve um efeito negativo de menos quase 2%, que a conta de compensação a CVA afeta aos custos de aquisição de energia, que representou o repasse, teve um efeito positivo de 3,16%. E o efeito é decorrente principalmente dos custos de contratos de cotas de garantia física, que tiveram valores majorados devido ao leilão de contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, realizado em novembro de 2015, e que foi incorporada a nova parcela de custo ao retorno de bonificação pelo otorgano, teve aquele bônus, né? A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira tarifária vermelha e do repasse de contas de bandeira, que foi deduzida dos totais apurados pela CVA Energia, contribuiu para que a tarifa da IPB não sofresse somente adicional médio de 17,53%. Então, um efeito bastante significativo, mais uma vez demonstrando que a bandeira, ela tem esse efeito tanto pedagógico quanto de reduzir o impacto da conta financeira. Então, repassa sobre contratação e exposição involuntária de energia no valor negativo de menos 3,92%. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Aqui, considerando que o IGPM variou 11,63%, o IPCA foi dessa ordem, então o reajuste de 5,3% em média fez com que a tarifa da B1 residencial caminhasse abaixo da inflação, um valor a ser praticado no novo ciclo de R$ 440,27 por megawatt-hora. Então, está bem abaixo da variação acumulada pelo IGPM e pelo IPCA no nosso horizonte de análise que começa lá em 2007. E a própria derivada tem um aumento menor, uma inclinação menor do que a verificada pelos índices de inflação. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, que deve ser homologado pela ANEL, foi fixado ao valor ao mês de R$ 4.441.907,79. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, considerando que consta no processo 48.500.000.10.89, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta em anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,13%, sendo 5,04% para os consumidores em alta tensão e 5,17% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores da Energiza Paraíba, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações classificadas como demais instalações de transmissão, dítese de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual do encarço do sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Energiza Paraíba, de modo a custear os descontos e retirar as instituições de estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também um breve comentário. Eu acho que o diretor Tiago já fez ao longo do voto dele algumas considerações, mas é que é relevante fazer uma certa comparação com o processo que deliberamos anteriormente da Eletro. Como o Tiago destacou, a principal diferença está aqui na parcela A, em especial a questão do impacto da CDE, porque no Nordeste e no Norte sabemos que o impacto da CDE é proporcionalmente bem menor, algo em torno de um quinto das outras regiões. Então, na mesma medida em que ele não foi impactado no sentido de aumentar a tarifa quando houve a revisão lá extraordinária que aumentou a CDE, aqui também é impactado de maneira bem menos intensa quando também está reduzindo a CDE. Então, tanto é que os encargos, nesse caso, foram positivos, porque a redução da CDE não foi capaz de neutralizar os demais efeitos positivos. E, principalmente, o custo de energia. E, quer seja pela razão que o Tiago comentou, que tem muita cota, então, é elevação do valor da cota em função daquela licitação com bônus da concessão, de bônus, evidentemente, para o tesouro, para o consumidor não é bem bônus, é ônus mesmo. E, além disso, a questão de Itaipu, como não tem cota, também não foi beneficiada pela redução da energia do Itaipu. Então, o custo da energia, no caso dessa concessionária, da Energias da Paraíba, foi realmente o impacto de um aumento muito significativo comparado com a ELEC, que foi uma redução. Então, o total da parcela A, no caso da ELEC, foi uma redução de 4,5%, nesse caso aqui, um aumento de quase 9%, fundamentalmente por esses dois fatores. Mas, o que talvez também seja relevante é comparar aquele gráfico que a gente mostra, a evolução tarifária, e aí tem a ver com a sustentação oral feita, no caso da ELEC, da inconveniência dessa oscilação do valor da tarifa, porque, nesse caso, a tarifa final do B1, que é o que nós comparamos no gráfico, a da Energias da Paraíba ainda é sensivelmente menor do que da ELEC. Quer dizer, a tarifa final, que finalmente é o que mais importa, é 440,27%, comparando com 447,90% da ELEC. Ou seja, o valor final da tarifa, apesar de uma ter uma redução tarifária em média de 13% e outra um aumento de 5%, o valor final ficou mais ou menos equivalente. Então, essa eu acho que é, porque as duas, deliberado na sequência, e cada uma aponta numa diferença, uma reduzindo outro aumento da tarifa. Mas, ainda assim, é um aumento bem contido, metade da variação do GPM, então é um aumento, mas bem abaixo da inflação. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energias da Paraíba, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,13%, sendo 5,04% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 5,17% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Energiza Paraíba, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo vídeo.